A Nova Jerusalém De Samuel a João E também Siderão Da Nova Jerusalém Os santos também Não tira lugar pra luz De Vossos Senhores Jesus A Nova Jerusalém Cantavam ao rei De ouro e de cristais Pois vivi ali também Oh, 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 oh Essa linda canção Entra em seu coração E seja feliz também A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém